o canal sustentabilidade em casa é que hoje aqui nós vamos estar fazendo aqui é um local pra gente plantar o que acontece primeiro colocando as pedras aqui que eu tenho aqui tem um brito se tiver brito pode colocar brito mas colocando as pedras que eu tenho aqui fácil acesso para colocar para fazer a drenagem então você joga primeiro essas pedras né aqui agora se tiver um pouquinho de areia joga areia aí depois se tiver um decomposto também tem que essas folhas entendeu juntam as folhas você pode também jogar as folhas aqui dentro ok pra que você tenha é a água venha que a possa descer uma poderça as raízes isso é importante tá bom é que eu vou plantar como eu já mostrei para vocês algumas vezes aí é uma caixa né de isopor tem aqui e vou plantar nela já tô a semente já tá ali eu vou organizar aqui eu vou pôr a terra agora a gente continua beleza 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 beleza